Tá sem um desafio passar por esse momento, eu sei. A gente precisou se adaptar a uma nova rotina e seguir todas as orientações que existem pra preservar a nossa saúde, a de quem amamos e a de quem a gente não conhece também. E pensando no bem de todo mundo, a partir desta sexta-feira, dia 1º de maio, passa a ser obrigatório o uso de máscara nas ruas. E quem descumprir vai tomar multa. R$ 100,00 pra pessoa física e R$ 3.000,00 pra empresa. Multa que pode dobrar pra quem repetiu o erro. Esse dinheiro vai ser pra comprar máscaras pra quem está em vulnerabilidade social. Então, pra se proteger do coronavírus e você não tomar uma multa, hoje eu vou te ensinar a fazer uma máscara super fácil, que não precisa costurar e você vai usar só 6 coisinhas que você deve ter aí na sua casa. Olha só. Uma camiseta de algodão, coador de café de papel, uma tampa redonda de pote, folha de papel sulfite tamanho A4, caneta e tesoura. Vamos começar. Pegue a folha de papel sulfite e vamos dobrar, ó. No meio, deixando ela assim, ó, compridinha. Tem que deixar ela bem certinha pra não ter erro na hora de fazer a máscara. Depois que a folha tá assim, dobradinha, a gente vai pegar a tampa do pote e a caneta. Agora, a gente vai, nas duas pontas, fazer formas ovais. Então, com isso, a gente precisa da tampa. A gente vai colocar a tampa bem rente, a ponta do papel, pra deixar as duas pontas ovais. Deixa eu fazer um risco aqui. E do outro lado também. Ó, depois que a gente riscar, vai ficar assim, ó, a folha. As pontas que eram retas vão ter riscos ovais. E o próximo passo é a gente cortar. Enquanto eu vou cortar, eu vou chamar o médico infectologista Ricardo Aiden pra explicar algumas coisas importantes sobre o uso de máscaras. Por exemplo, por quanto tempo eu posso usar máscara de tecido? É verdade que se todo mundo usar máscara, diminui a possibilidade de contágio? Crianças podem usar máscara? E como eu devo higienizá-las? Oi, Bela. Estamos aqui pra falar hoje sobre máscaras caseiras. A máscara caseira, ela pode e deve ser usada a cada duas, três horas. Portanto, quando você for sair de casa, faça uma conta do tempo que você vai ter que ficar na rua. E logicamente que leve um estoque de máscara e vá substituindo a cada duas horas com segurança. Se todo mundo usasse máscara, a chance hipotética de você zerar a transmissão do vírus seria altíssima. Existem estudos e estudos em vários países, República Tcheca, Taiwan, Hong Kong, que todo mundo usa máscara e a coisa funciona e funciona muito bem. A criança pode e deve usar máscara. O problema é adaptá-las ao formato do rosto, ao tamanho, explicar. E pra higienizar, água e sabão, água e sabão e água e sabão. Coloca de molho na água e sabão. Então, basta 15, 20 minutos pra você inativar o vírus. Se não bastasse isso, depois enxágua, passa a ferro, porque o calor também vai ter esse papel complementar. Valeu, doutor! E olha só, gente, nosso molde tá cortadinho nas pontas. Agora a gente vai fazer duas formas ovais novamente, próximas das pontas. O molde tá prontinho, ó. Com a dupla camada, a gente vai riscar em dupla camada a camiseta, que é como indica o Ministério da Saúde. Então agora, bora pegar a camiseta e fazer o risco com o molde. Com o molde já riscado na camiseta, bora tesourar mais uma vez. Tá quase pronta a máscara, ó. Ela vai ficar assim, desse jeitinho. Agora a gente só vai pegar o coador de café de papel pra colocar entre o nariz e a boca pra evitar que a máscara fique úmida e perca a sua eficácia. E a máscara já tá ok, prontinha e presa às orelhas. Agora você não tem mais por que sair de casa sem máscara, hein. Mas, ó, só saia pro que precisar mesmo. Aquilo que não der pra esperar. Esse momento difícil vai passar.